5 Chaves para o Sucesso de uma Startup Iniciar um negócio é um empreendimento enorme. É importante ter uma grande ideia, mas você também precisa executar essa ideia e transformá-la em um negócio bem-sucedido. É preciso um trabalho duro, dedicação e resiliência para que uma startup seja bem-sucedida. Aqui estão 5 fatores-chave que contribuirão para o seu sucesso. 1. Paixão Seja apaixonado pelo seu negócio e acredite no que você está fazendo. Esta paixão ajudará você a avançar quando as coisas ficarem difíceis e motivá-lo a continuar trabalhando em direção aos seus objetivos. Qualquer fundador de startup irá dizer-lhe que ter convicção em sua ideia é a chave para o sucesso. Quando você acredita em sua visão, você é mais propenso a ser apaixonado por ela e disposto a trabalhar duro para torná-la uma realidade. O que significa ser apaixonado por sua ideia? Ser apaixonado pelo seu negócio significa estar disposto a dedicar longas horas e tomar decisões difíceis. Também significa estar aberto ao feedback e crescer constantemente o seu produto ou serviço para atender às necessidades dos seus clientes. Significa nunca desistir quando você tem a certeza de que sua ideia não vai falhar. Você também precisa se preparar para girar, se necessário. Pivotar não significa desistir. Isso significa que você vai mudar seus planos para alcançar o sucesso. 2. Resiliência As startups nunca são implacáveis. Haverá dificuldades. Construir a resiliência como um fundador de startup é fundamental para o seu sucesso. A jornada de um fundador de startup é cheia de provas. E se você não é resiliente, é fácil desistir quando as coisas ficam difíceis. Aqui estão três dicas para ajudá-lo a construir a resiliência como um fundador de startups. Acredite em si mesmo O primeiro passo para ser resiliente é acreditar em si mesmo. Não importa quantos revezes você encontrar, se você acredita em sua visão e sua capacidade de executá-la, você nunca desistirá. Fique focado em seus objetivos. É fácil ficar preso no dia a dia gerenciando uma startup e perder de vista seus objetivos de longo prazo. Quando as coisas ficarem difíceis, dê um passo atrás e lembre-se da sua visão. Construir uma rede de suporte Executar uma startup pode ser uma jornada solitária. Por isso, é essencial construir uma rede de apoio de família, amigos e colegas empreendedores. Essas pessoas podem fornecer suporte emocional crucial quando as coisas ficam difíceis. 3. Flexibilidade As coisas mudam rapidamente em um ambiente de startup, por isso é essencial ser flexível e adaptar-se a novas situações. Se você é rígido, você provavelmente vai achar difícil sobreviver neste tipo de ambiente. Ser um fundador de startups é muitas vezes sobre ser flexível. Esteja aberto a novas ideias e esteja disposto a mudar de rumo quando necessário. A flexibilidade é um desafio para os fundadores de startups, especialmente se você está casado com sua visão original. No entanto, a capacidade de pivotar é essencial para qualquer startup bem-sucedido. Afinal, ninguém sabe o que o futuro tem e a única maneira de sobreviver é estar pronto para se adaptar. Mas isso significa que você precisa estar aberto a novas possibilidades e disposto a fazer mudanças quando sua visão original não está funcionando. Ser flexível aumentará as suas chances de sucesso e garantirá que a sua startup possa suportar quaisquer tempestades que venham. 4. Pensamento futurista É essencial ter uma mentalidade futurista. Futuristas pensam sobre as implicações a longo prazo de decisões e ações e irão abraçar a mudança. As startups estão constantemente se desenvolvendo. E o que pode funcionar hoje pode não ser eficaz amanhã. Procure sempre melhores maneiras de fazer as coisas. Uma mentalidade futurista ajuda a fomentar a criatividade e a inovação. Futuristas olham para o futuro e pensam em novas maneiras de resolver problemas. Este tipo de pensamento é essencial em um ambiente de startup, onde a capacidade de alterar e inovar pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. 5. Ambição mais ação Iniciar um novo negocio é um esforço emocionante e desafiador. Desde o desenvolvimento de um produto ou serviço até a construção de uma equipe e marketing, há muitos fatores a considerar. Estes fatores exigem uma certa quantidade de ambição e impulso. Será um desafio levantar o negócio sem eles. 6. É essencial estar ativo em um ambiente de startup e sempre procurar maneiras de melhorar. Você deve tentar coisas novas, mesmo que falhem. Também significa constantemente desafiar você e sua equipe para fazer melhor. Ao manter um alto nível de atividade, você pode garantir que sua inicialização tenha a melhor chance de sucesso. Se você quer ter sucesso em um ambiente de startup, você deve acreditar na sua visão, ser flexível e adaptável, ter uma mentalidade futurista e ser ambicioso e ativo. Estas qualidades irão ajudá-lo a enfrentar os desafios que todas as startups enfrentam e dar-lhe a melhor chance de sucesso.